Vou passar no galinheiro, quer algum recado pra tuas primas? Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Canivete, macios acesos, terra elétrica e arma cortante Vou tirar pena por pena de uma galinha marrenta A mandia vira canja na mão da fiel Criei a minha, meu esforço torcido, água fervendo o céu Destino de toda galinha Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Vou passar no galinheiro, quer algum recado pra tuas primas? Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu Na mão da fiel Canivete, macios acesos, terra elétrica e arma cortante Vou tirar pena por pena de uma galinha marrenta A favela tem sua lei, eu a fiel Criei a minha, meu esforço torcido, água fervendo o céu Destino de toda galinha Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel Mete bronca agora, eu sou juíza desse réu A mandia vira canja na mão da fiel